Bom pessoal, bom dia a todos. Bom dia a todos. Tem gente cara nova que eu me conheço, tá? E acho que vocês também não me conhecem. Eu sou o João Berti, eu sou diretor de TI, tá? Desde 2014, na seleção do Jardim. Eu pedi pra não permanecer dentro da coleção. Então tá sendo escolhido o novo diretor, mas eu... Talvez, Daniela, quando o sistema avançou, o máximo possível que deu pra não avançar, tá? Esse sistema, só reforçando assim um pouquinho no conceito, é um sistema de ERP, tá? Um sistema muito grande. A intenção dele é, eu diria que é informatizar todos os áreas da nossa instituição, tá? Da parte orçamentária, dos patrimônios, dos carifários. E o mais importante ainda é a parte acadêmica, tá? Que a gente, se quer, conseguiu tatear ainda, né? Colocar alguns módulos aí ainda pra funcionar, mas a gente já vai iniciar umas agendas na parte da extensão, na parte da extensão, pra poder começar lá pela parte da extensão, tá bom? Bom, em especial, a nossa parte aqui do módulo de protocolo, é uma parte, assim, vital para o sucesso do sistema. Por quê? Porque vários outros módulos utilizam a parte de processos, né? E o módulo de protocolo, né? Onde a gente vai trabalhar com processos no CID. Não existe CID, esse pequeno IA dentro dos conceitos, né? A gente tá falando do nome do módulo de protocolo, que ele trabalha com memorandos eletrônicos, trabalha com processos, trabalha com documentos eletrônicos, inclusive a gente até já iniciou conversa com a UFRN até pra mudar o nome do módulo, né? Ele deveria ter um nome que atrapasse todas as suas claridades. Mas, entendendo o passado lá da UFRN, esse sistema era um sistema bem antigo, tá? E na época em que ele foi criado, o que o sistema fazia, de fato, era parte do controle de tramitação de processos e documentos, ou seja, ele fazia parte do protocolo mesmo, né? Aí a gente fica buscando essas definições até pra entender melhor o funcionamento. Então, ele trata das questões de protocolo do módulo, né? Recentemente, o governo instituiu um projeto do Processo Eletrônico Nacional, tá? Que ele obrigou os entes da Administração Pública Federal, do Executivo, a tramitarem, a realizar processos somente de meio eletrônico. Não sei se todos vocês têm conhecimento desse decreto. Eu fico confundindo os números, mas acho que é o número 8539. E o prazo para que todos os órgãos da Administração Pública trafegassem processos, criassem, editassem, manipuassem, mandassem de uma entidade pra outra processos eletrônicos, ele fundou agora em outubro, tá? Nós fomos cobrados pelo governo federal a respeito da implantação de algum sistema do atendimento ao decreto, tá? Pois bem, a gente conseguiu atender ao decreto. De que forma que a gente conseguiu atender se a gente não tá fazendo todos os processos eletrônicos? Aí eu explico pra vocês. No decreto eles não deram uma quantidade, eles não institularam nenhum parâmetro, falaram simplesmente que os órgãos deveriam estar trabalhando com processos eletrônicos a partir daquela data. Então o que nós fizemos? Nós dividimos a nossa implantação e na data do decreto nós conseguimos realizar quatro processos eletrônicos. Pode rir mesmo, mas foi isso mesmo. Nós conseguimos realizar quatro processos eletrônicos. E o que é que são importantes pra gente nesses quatro processos eletrônicos? Primeiro, atentar que o módulo de protocolo do SID consegue trabalhar com processos eletrônicos e que a gente teve a conclusão, chegou a conclusão que a gente vai precisar ainda mais do envolvimento de vocês, de protocolo, pra que a gente consiga futuramente trabalhar plenamente com processos eletrônicos. E os quatro processos que nós fizemos de projetos eletrônicos foram os processos de iluminação dos diretores gerais do campus Vitória, do campus Cariacinta, do campus Serra e do campus Lulavelha. Então, aqueles quatro processos de iluminação nós fizemos ele totalmente eletrônicos. Muito embora, a Olímpia, ele pegue um pouquinho em organização, os próprios diretores abriram processos, o diretor atual pediu abrir o processo pra adotar o outro, enfim, bagunça só. Aqui no campus Vitória aconteceram alguns casos particulares e a gente foi tratando. Mas, no geral, os quatro processos eles se viram de maneira eletrônica, passaram pela PRODI, pelo gabinete do Vitor, pelas CGGPs do SIDESCAMP e a coisa aconteceu de maneira eletrônica. Feito isso, eu mandei um relatório contando essa historinha que eu falei pra vocês agora para o Ministério do Planejamento, eu não mostro de mentiras, tá? Então, eu escrevi isso, nós fizemos quatro, ok, então o Anderson foi na resposta, o Anderson foi no protocolo aqui do campus e coisa, mas desde o início da implantação do módulo, ele está conosco, né, ajudando. Então, eu sumarizei essa história toda, de uma maneira mais correta de dizer, e mandei ela sem acrescentar uma viva, sem retirar uma viva. Eu mandei para o Ministério do Planejamento, que me fez o devolutivo, falando assim, ok, vocês conseguiram, tá bom? A resposta está lá. Por quê? Porque isso é importante, a gente vê num momento de transição, de gestão, né, a maioria dos nossos diretores gerais, eles foram trocados, acho que esses são de Serra, Caria Sica, Alegre e Fernando do Univers, o resto da gente são diretores nossos, né, e até mesmo para o próprio diretor, porque o Jardim, logo que ele chegou, ele já foi participar de alguns ciclos de reuniões em Brasília, muito bom ele ter sido empossado na semana passada, mas ele foi, não queria que ele chegasse lá com uma informação também, ó, vocês dizem que estão fazendo, mas na prática não estão fazendo, então isso tudo foi alinhado, inclusive, com um pouco de gestão. Então, tendo essa devolutiva do Ministério do Planejamento, a qual eu referi, de que ok vocês fizeram, a gente precisa agora, trabalhar numa crescente, de modo rápido, sincronizado, para que a gente possa colocar mais campo, para trabalhar nos modelinhos que o Cefó, a Reitoria, Campos Vitória e Serra estão trabalhando, então a gente vai começar a trazer mais gente para fazer isso que esses campos já estão fazendo, tá, e avançar na parte da funcionalidade, porque hoje a gente não está fazendo na prática, assim, plenamente processos eletrônicos. O que a gente vem fazendo é controlar a tramitação dos processos físicos em meio eletrônico, tá. Por que que nós escolhemos fazer isso? Porque fica mais fácil da gente assimilar, tá. Nós já estamos fazendo memorandos eletrônicos, ou deveríamos estar fazendo, todos os setores já não têm mais desculpa para não estar fazendo memorandos eletrônicos, então a gente corrige alguns desvios que acontecem na parte de memorandos eletrônicos, avança com os protocolos descantes que estão aqui presentes hoje, para o controle de tramitação, para que numa data do ano que vem a gente comece, de fato, a trabalhar com processos eletrônicos, tá. Ok? Porque vai ser bem importante. Não preciso nem falar que isso refere transparência, pelo menos na Reitoria hoje, fazendo essa parte de controle de tramitação desses processos, já tá muito mais fácil de dar resposta a pessoas, de cobrar setores, tá um negócio muito legal. A questão da transparência é quando você percebe esse ganho, você não quer abrir mão nunca mais disso. Vou citar um exemplo. Um dos nossos colegas aqui que se afastou para doutorado, esses dias mandou um processo para onde ia ser revido. Um dos nossos colegas, ele abriu o processo na pesquisa de doutorado dele, mandou para o CFOF, só que ele abriu o processo lá na Reitoria, o protocolo da Reitoria entendeu da maneira errada, mandou o processo para mim, e o processo chegou lá na mesa e ele começou a cobrar todo mundo por e-mail. Eu falei assim, ó, tá aqui no processo, você entra no municipal, que consultou onde o processo tá, até porque eu já tinha devolvido o processo, por entender que o processo não era direcionado a mim. Processos de... uma coisa muito que vocês conhecem, o sistema de bibliotecas do Pérdolo. O processo do sistema de bibliotecas do Pérdolo. As bibliotecárias ficavam de 30 dias chorando assim, ah, como é que vai renovar? Como é que vai renovar? Eu falo assim, ó, tá aqui no processo, você, por gentileza, consulte lá no CIPAC, né? Na parte funda que as pessoas vão vendo, então a gente acaba criando uma cultura, uma cultura do ventre, porque você não quer ter o seu setor, né, sendo detenor de um processo, a... Processos. Por exemplo, que é um diante de... 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 Já que estamos... Só um pouquinho atrás de nós. Vocês pegaram o trânsito ali no Calecica? Não, pegamos na ponte. Nossa, tá... Estou caindo minutos pra passar a ponte. Tava, eu vim de que eu fiz grande, o trânsito tava lá na prefeitura de Calecica. Nossa, isso é massa, tava tão bonito. Tão, vamos indo começando, cara. Tão, só fazendo uma introdução. Tá bom? É... Então... A gente ganha muito, muito desempenho, muito resultado, e transparência com essa questão do que você trabalhar agora nesse primeiro momento com controle de tramitação dos processos em meio eletrônico, tá? Mas, como é comum, algum setor vai ser sobrecarregado no início. Assim, como eu disse aqui, é afim. Não tem o porquê eu contar mentira. Toda vez que a gente vai implantar um módulo, algum setor, que é o setor que é aquela área especializada no negócio, no futuro, ele, primeiramente, ele vai ter que ser ajustado. No futuro, não muito distante, vocês podem ter um ganho perceptível de resultados. Por quê? É... Devidamente instruído, devidamente treinado, os próprios setores podem fazer algumas funções de protocolo, desde que vocês validem, atestem que todo setor pode fazer isso e desonerar muito, pode desonerar muito o trabalho de vocês. O sistema, ele foi quantificado para ser um... para que essas funções de protocolo, algumas daquelas de base ali, elas sejam automatizadas pela própria lógica do sistema. E isso, se um setor tiver devidamente treinado com o alto demandante, assim, do setor de protocolo, ele mesmo poderia estar fazendo algumas funções dessas de protocolo, sem prejuízo as unidades de protocolo e as funções que elas desempenham. Na verdade, só desafiando e dando maior celeridade ao público. Pois bem, sem mais delongas, tá? É... Eu vou... Só finalizar querendo que vocês colocassem isso na cabeça de vocês. É... Atualmente, a gente faz memorandos eletrônicos, ok? Todos os setores deveriam estar fazendo memorandos eletrônicos. A gente entende que o índice é grande, a gente entende que tem muita diversidade, são muitas pessoas diferentes nos setores e em todos os setores que pode estar havendo alguma inconsistência ainda na parte de memorandos eletrônicos. Algum ou outro esteja usando até da maneira equivocada, mas isso a gente assume que o memorandos eletrônicos já está fidelizado, tá? Tem uma outra parte ainda que a gente vai ter que passar aqui, a parte tinta, o restante dos documentos eletrônicos, tá? O que é que tem que ter? O que é isso? O que é isso? O que é isso que a gente vai fazer com vocês hoje? Que é a parte da gente controlar a tramitação de processos em meio de eletrônicos. Nós ainda não vamos fazer processos eletrônicos aqui hoje. A gente pode até mostrar pra vocês, se sobrar tempo, como se faz e o que vai vir na sequência. Mas, como eu disse, vamos com parte que é melhor, tá? Hoje, a gente, na reitoria, no campo escritório, funciona mais ou menos assim. Ainda assim, o colega leva lá um conjunto de documentos na unidade de protocolo para que ele possa abrir o processo. A unidade de protocolo faz o cadastramento desse processo ou outro nome de cidade para a atuação, né? Faz o cadastramento daquilo ali, tá ok? A partir daquele momento, eu tenho uma informação desse processo em meio eletrônico e tenho na outra mão o processo físico. Quando a unidade de protocolo despacha esse processo da unidade de destino, ele vai pro topo, ou pro processo virtual, que não tem um documento dele, e vai pro processo físico. Isso aqui é uma simples. Chegando na unidade de destino, a pessoa responsável vai abrir o CIPAC, vai ver que o processo eletrônico tá lá, mas não tem documento. Ela vai receber somente se o processo físico chegar junto com ela. Recebeu, ela vai trabalhar o processo, vai ver só seus documentos, vai despachar pra próxima unidade, ela despacha o processo eletrônico também. Então, a gente vai controlando a tramitação. Em tese, o que a gente dispensa nesse primeiro momento? Já o caderno de protocolo. Porque ele passa a ser controlado. O processo passa a ser controlado por um meio eletrônico. Então, a partir do momento que eu clique em receber, eu não preciso, em tese, dar assinatura. Por que eu falei em tese que a gente não precisaria dar assinatura nesse caderno? Porque, na prática, isso não funcionou na retoria, eu acho que aqui no computador também não. Tem pessoas que, ainda assim, elas assinam aqui pra mim. Mas não faz diferença nenhuma. Ela só vai estar fazendo duas coisas. Ela vai ter que receber e-mail eletrônico e ela vai ter que assinar o caderno. Isso não causa o prejuízo de nenhuma comunicação. Muito pelo contrário. Quando eu recebo e-mail eletrônico, eu ganho justamente essa informação da transparência. Porque aí, a pessoa, o interessado ou os interessados no processo, a partir do número do processo, eles podem ir ao CEPAR e verificar. Aqui, ó, foi autolado ao dia pelo setor de protocolo, foi enviado para o CEPAR e recebido naquela data, permaneceu lá durante tantos dias e, de repente, está lá um mês parado. Então, ela já pode pegar o telefone e ligar para aquele CEPAR lá e fazer a devida cobrança. Então, basicamente, nós vamos fazer isso hoje, tá? E, aqui, agora, pra finalizar, eu estou me despedindo. Um tchau pra vocês, né? Provavelmente, ou essa semana ou a próxima, vai aparecer um novo diretor de TI. Tá? Eu estou indo para o Closian, continuar as minhas atividades na frente da TI, né? Voltar para a TI normal, digamos assim, mas lá no Closian. Mas, como missão dada, eles são cumpridas, eu, certamente, vou ajudar muito na conflitação e com os colegas na implantação desse módulo e com os outros trânsitos que ainda a gente precisa montar. Então, você vai... Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Eu sou o Anderson, jogador do protocolo de arquivo aqui no consultório. Alguns eu já conheci aqui, alguns eu já acabei representando agora. E, como o João já disse, a gente está fazendo projeto piloto no campo de escritório. E eu tenho meio que tomado frente, também, de sugerir alterações para a DTI no sistema de acordo com a realidade do ICUS. Como eu já te falo, esse sistema... Pessoal, vamos prestar atenção porque aqui no computador vai ser depois. Eu sei que todo mundo vira aluno de volta quando entra no laboratório, mas essa parte importante a gente vai fazer na prática também. Então, eu tenho tomado frente a questão de solicitar alterações no sistema. Por quê? O sistema foi feito a partir da realidade da UFM. A Universidade lá do Rio Grande do Norte tem uma realidade que não é tão igual a nossa. Claro que tem muitas coisas que eles fazem lá que nós vamos fazer aqui também da mesma forma. Mas alguns, e temos alguns links, algumas ações, a gente tem percebido durante o projeto piloto, que foi a implantação... Se iniciou em 26 de junho, aqui no Campos Vitória, no Serra, no Setor e na Reitoria. Então, a partir daí, a gente tem orientados os servidores, tanto administrativos quanto de coordenadores de curso, no ensino, de todos os setores, a utilizar o sistema dessa forma. Tramitação de processos, o que a gente está chamando hoje de processo híbrido. Ele é físico, tramita físico, mas tem a sua tramitação registrada em meio eletrônico. Então, pessoal, o que a gente tem observado aqui no Campos é uma diminuição das consultas ao protocolo, porque antes, o sistema era centralizado e, às vezes, era centralizado, mas o processo não passava pelo protocolo, passava de uma porta para outra, isso vocês devem ver no campo de vocês também, que passa de uma sala para outra, de uma coordenadoria para outra, de diretoria, e o protocolo fica vendido. A informação do servidor vai pedir informação do protocolo. Eu quero saber o que é esse processo. A gente até mudou o nosso texto, vamos dizer assim. Ah, eu posso te informar a última tramitação que ele passou pelo protocolo, porque, por exemplo, o protocolo entregou para o último gabinete do diretor, mas o gabinete do diretor entregou direto para outro setor que não passou pelo protocolo, que é a realidade de quase todos vocês hoje, o protocolo só tem informação até o gabinete. Então, a gente orienta a pessoa, vai ao gabinete, o gabinete que vai te informar, com aquelas planilhas, com o caderninho, aonde que eles entregaram aquele processo. Então, é uma morosidade porque o servidor que foi no protocolo vai ter que dar uma volta no gabinete e no outro setor e no terceiro, às vezes, para saber onde está o processo. Já com o CEPAC, o modo de protocolo e o registro da tramitação eletrônica, ele, até em casa, se ele quiser saber onde está o processo, porque é um sistema que você pode acessar de qualquer computador, você vai saber aonde foi a última tramitação daquele processo. E é importante o quê? A gente até pediu alguns representantes que não fosse só de protocolo, também de gabinete, de CGP, tem alguém de CGP aqui? Não, né? De diretor de administração, porque essa sensibilização tem que alcançar todos os servidores, porque não adianta a gente treinar vocês aqui e o servidor do campus lá, da execução orçamentária, passar para a CGP sem registrar no sistema. Vai ficar furada a informação da mesma forma que era sem o CEPAC. Então, é importante essa sensibilização. Os setores que não vieram, a gente convidou diretor de administração, gabinete, mesmo que vocês convidem só como protocolo, por exemplo, vocês levarem isso para a diretoria de vocês, porque é importante todos utilizarem e cobrarem também. Chegou um processo físico e já está cadastrado no CEPAC, cadê aí o sistema? Onde está lançado? Já está lançado? Não está? Não está lançado, não. Devolve. A portaria que instituiu o CEPAC já fala isso. Devolva o processo que não tiver permitação do CEPAC. Claro que pode acontecer. Ah, eu recebi um processo aqui, alguém chegou lá no seu setor, pede lá para mandar ou liga. Aí o dia a dia de vocês, ele vai dizer se vai permitir. Devolve ou então a pessoa vai lançar logo em seguida. Então, é importante que todos tenham isso em mente, que todos os setores vão ter que registrar no CEPAC a tramitação do processo. Senão, não vai ser informação verdadeira do que está lá no CEPAC, no processo. No CEPAC tem que ter a mesma tramitação dele físico, exatamente a mesma. Se não tiver, aí foi falha de algum setor, de algum servidor, mas a ideia é essa. A pessoa consultou no CEPAC e ela sabe exatamente onde está o processo físico. E isso tem acontecido bastante aqui no Pantos. Eu mesmo precisei fazer uma correção no processo. Depois pesquisei no CEPAC, aí eu tinha entregado um protocolo no cadastro. A gente tem separado aqui cadastro e pagamento, por exemplo, no CEPAC. Eu tinha entregado um cadastro, só que o cadastro já tinha transferido para o pagamento. Então, eu fui lá no pagamento, olhei o processo, se precisava, conferi o processo, se precisava mudar ou não. A gente fez uma pequena alteração lá e eu não perdi o tempo de ir no cadastro, ver aonde eles tinham entregado o processo para descobrir que estava no pagamento. Pelo CEPAC lá do meu computador, eu já fui direto no pagamento. Então, é um exemplo prático de semana passada que aconteceu comigo, que é interessante de acontecer com todo mundo. Assim que pesquisar o CEPAC, a pessoa sabia exatamente onde está o processo físico. Tudo bem, pessoal? Todo mundo dialogou no computador, várias vezes demora um pouquinho. Então, vou mostrar para vocês a primeira parte, vou mostrar para vocês já o produto que o CEPAC vai trazer para a gente. Primeira coisa, vocês entrem no navegador de vocês, pode ser o Chrome, pode ser o Mozilla, tanto faz. E vejam o caminho do sistema. E aí, vocês podem ir pelo site do IFES, no site do IFES, ifes.edu.br. Não é verdade. É o meu pai. É o que o FES, colocou ai, porque ta cortando a tela. Vê se dá para enxergar legal aqui. Dá para enxergar assim, pessoal? Tipo, reduzindo um pouquinho, por causa do... por falta daquela tela que tem. dá pra ver assim? podemos continuar assim? então entrem no site do IFES e vocês vão vir aqui em Acesso a Sistemas todo mundo conseguiu ir no site do IFES e dentro de Acesso a Sistemas, nessa parte verde aqui, vocês vão em SIG SIG, o sistema integrado de gestão é o que o Diogo já te falou é que vão ter vários módulos de gestão, inclusive um módulo de protocolo que é o que a gente vai trabalhar hoje todo mundo conseguiu? então, dentro de SIG, a gente vai no SIPAC ambiente de produção só todo mundo conseguiu? chegaram nessa tela aqui Pessoal, vocês vão chegar na tela que não vai ter essa parte aqui cliquem em consulta de processos quero mostrar na prática pra vocês já o campo C, o CFO, se quiserem pesquisar onde vocês também podem pesquisar e a gente tem os dois que já estão utilizando também todo mundo chegou nessa tela aqui não, era sem login volta isso, é nessa tela aí essa consulta pessoal eu até coloquei lá em cima consulta pública ninguém louvou aqui ainda qualquer pessoa, público externo vai ter acesso a essa tela aqui então quem tá em outra tela não é pra logar por enquanto deixem nessa tela aí e agora a gente pode consultar tanto pelo número de processo número de interessado em matrícula ou CRPJ ou CPF porque ou CRPJ ou CPF? porque pode que? servidor que a gente vai consultar pela matrícula pode consultar também é uma das opções CPF é no caso de pessoas de terceiros mais pessoa física alguém foi lá fez um pedido no IT a gente teve que cadastrar ele ele não é nem servidor nem aluno nem credor ele vai entrar numa categoria vou mostrar pra vocês virem também de outros e a gente cadastra o CPF dele então a pessoa pode cadastrar também procurar também pelo CPF então se vocês quiserem pra pegar o já real coloquem meu nome aqui deixa eu vai voar meu nome meu nome aqui então eles vão estar digitando ali meu nome o Anderson Cassaro digitei também porque já tem alguns com meu nome aí provavelmente o de vocês exceto o seu foco e serra não vão ter processos abertos no CPF não vai ter a tramitação deles porque vocês não irão essa é a oportunidade de treinar vocês pra passar até então pessoal aqui tem vários processos ó o número dele tá aqui todo mundo conseguiu chegar nessa tela aqui vamos tentar seguir a mesma mesmo passo aqui gente porque é todo mundo se a gente tiver a dúvida não tem que voltar aqui todo mundo tá com a mesma simpanha aqui então esse processo aqui foi progressão com mérito profissional de D303 para D304 o interessado o Anderson Cassaro e o local atual local atual VIT de Vitória coordenadoria de cadastro e benefícios é e tem esse aqui também que eu queria mostrar pra vocês que ele tem vários interessados com esse número aqui 1394 autorização para participação em treinamento pela velha de 2 a 3 de setembro Caroline Anderson Roseli Morgana Luiz e Mauricio então esse processo aqui teve vários interessados não é possível pelo sistema cadastrar vários interessados por quê? o que que é o interessado do processo? quem sabe falar o conceito do interessado? no processo é é isso é é basicamente quem vai ser beneficiado ou prejudicado por aquele procedimento do processo Então, tem o pagamento de uma empresa, mas quem abriu foi o gabinete de diretor. Ok, o gabinete de diretor abriu, mas o interessado é a empresa, porque o pagamento vai chegar para ela, ela que vai ser a beneficiada por aquele procedimento. O processo de pagamento, por exemplo. Apesar de que a gente está numa discussão de processo de pagamento, processo de compra, o nosso entendimento é que deveria ser uma coisa só. Você começa a compra, foi solicitada a compra e finalizaria no pagamento. A gente entende que seria uma coisa só. Mas hoje, em vários campos, eu acho que a maioria, não sei falar, eu acho que a exceção é junta. A maioria é separada. O processo de compra, depois chega só o ato fiscal, o de Guarapari é junto ou é separado? É separado, né? Então, eu acredito que seja a maioria separada. Eu acho que tem até uma exceção normativa de que os processos de pagamento e a gente não consegue compra, não é? Não vai para criar mais processos, não. É, porque a gente entende por quê. O procedimento é solicitado compra de ar-condicionado. A compra acaba quando? Acaba só na licitação? Hoje, o processo acaba na licitação. E depois vem a nota fiscal para pagar. Que é outro processo. Que é outro processo. O nosso empreendimento é, deveria ser no mesmo, até para manter o histórico, facilitar auditorias. Mas isso é uma discussão. Mais para frente, a pessoa quis levantar isso para vocês, porque pode acontecer de vocês acharem algum rumo. Que é uma coisa só. Aí, o interessado vai ser a coordenadoria que pediu a compra do equipamento, por exemplo. Certo, pessoal? Tranquilo nessa parte aqui? Ficou o processo inteiro, desde a compra. E o SELT, no caso, como é que está a licitação? Pesquisar ele no pagamento. O processo, sendo um só, ele traz toda a história daquele procedimento. Desde a solicitação até a ordem bancária, se não me engano, que finaliza o pagamento. Então, toda a história estaria aí. Nosso entendimento é esse. Mas vamos deixar essa discussão para depois, porque dá muita discussão mesmo. Então, voltando aqui, local atual do processo. O que o sistema entende como local atual e também que a gente definiu como responsabilidade do processo. O último setor que recebeu o processo principal. O que é isso? Já vou mostrar depois para vocês que, assim que o protocolo cadastra o processo no sistema, ele já faz a primeira movimentação, que é enviar para o destino, se for um memorando ou uma solicitação de um servidor, solicitação simples, é o primeiro destino, o destino do primeiro documento, a primeira peça. Então, basicamente é isso. Então, o protocolo já vai fazer essa movimentação. A partir dali, o setor, o protocolo vai entregar fisicamente e o primeiro setor vai receber no sistema. Recebendo, ele já fica como local atual e responsável pelo processo. Vou mostrar aqui para vocês. Abre o primeiro lá. Esse vídeo eu vou mostrar na prática, o primeiro exemplo. E aqui tem os dados gerais do processo. Só me lembro um pouquinho, porque eu corto. Dados gerais do processo, o número do processo, o origem do processo, se é o processo interno ou externo, ele dá a possibilidade também de receber o processo de órgãos externos. Por isso que ele separa aqui, a origem do processo interno ou externo. Aproveitando essa origem aí, no decreto que eu estava falando com vocês, o 8539, que coloca as regras do processo eletrônico nacional, além dele prever que os órgãos vão trabalhar com processos eletrônicos, ele prevê essa interoperabilidade entre processos, entre sistemas. Então, a gente não vai ficar isolado. Significa dizer que, num futuro não muito distante, um processo que é feito lá no MEC, em um sistema qualquer, ele vai aparecer aqui para a gente, se eles tramitarem, por exemplo, o gabinete da direção geral do Campos Cariacica, ele vai aparecer nesse sistema aqui de maneira eletrônica. E, de igual maneira, a gente vai poder mandar o processo eletrônico daqui, do nosso gerado para o nosso sistema, para um outro sistema. Esse é um outro passo bem importante, mas que já está aqui para acontecer. Tá bom? Por isso que a gente tem que acelerar agora essa implantação para fazer isso. Então, o processo, tomando por base uma metáfora, ele vai ficar como se fosse uma transmitação de e-mail. Vai de e-mail eletrônico e vem do e-mail eletrônico para a gente também. Então, fiquem bem atentos a ver isso aí também. Essa origem aí é o poder de crescimento só para o poder de crescer em dia 6. Então, pessoal, o que tem nos dados do processo? Data de autuação, essa data, na verdade, é de cadastro do nosso sistema. Mesmo se você abriu um processo no dia anterior, o servidor foi lá e abriu 5 para 5. O ar de funcionamento se torna 5 horas e abriu um processo de 250 páginas, não vai dar tempo de carimbar tudo e preparar todo o processo. A data dele, por enquanto, é até uma... Já que é uma solicitação para a TI e está havendo com o UFRN, se vai ser uma mudança local, se vai ser uma mudança pela UFRN, porque essa data aqui está a data do cadastro. Nesse caso, por exemplo, a data de autuação seria o dia seguinte, não seria o dia que a pessoa levou o processo ao protocolo para autuar. A autuação era o momento que ele levou lá, seria o dia que ele levou. Só que hoje no sistema ainda está com esse registro do cadastro e do processo no sistema. Quando a gente der um numerado eletrônico, a gente der um numerado de processo. Essa data de atuação, então, está vinculada à data de geração do numerado eletrônico. Tem que tomar um cuidado grande com vocês, porque vocês têm um sistema próprio e eu não entendo ele muito bem ainda, mas eu vou mostrar a forma de trabalhar com o número do protocolo. Sempre lembrar, pessoal, que é o número de protocolo, já não é o número de processo. Se você gerou o memorando, ele tem o número de protocolo. É porque Guarapari, pessoal, Guarapari gera um memorando para abrir um processo, não é isso? Não. O protocolo abre um memorando. É, a gente não tem o momento disso. Mas quando não tem? Tem que ter o memorando. Então, quando chega um servidor pedindo uma coisa pessoal que não é do setor, o protocolo gera um memorando para ter um número de protocolo, ou quando chega um memorando de algum setor, já utiliza o mesmo número de protocolo do memorando para o processo, não é isso? Então, o sistema dá algumas alternativas de situações, de cenários de abertura do processo, porque eu vou mostrar para vocês que o de vocês é seu link autuação de processo, para utilizar o mesmo. A gente utiliza uma outra forma, mas o de vocês é o mais completo. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar o produto. Quando é um servidor que pede uma coisa pessoal, não tem o número de protocolo, porque não tem o memorando. O próprio protocolo abre o memorando para abrir o processo, não é isso? Aí ele pega o número de protocolo do memorando. Deixa eu só comentar uma coisa, só para reforçar e ficar consolidado. Ele falou de número de protocolo e número de processo. O nome correto, como ele falou mesmo, é o número de protocolo. Aquele número 23, 24, 7, é aquele número da reitoria, que a gente tira o número de protocolo. Ele está mais ligado à tramitação, então, em tese, aquele número deveria ser atribuído, colocado a qualquer coisa que exigisse a tramitação por vários setores. Vamos dizer, se chegasse uma caixa e ela fosse tramitar, a gente deveria colocar aquele número. Então, ele não é número de processo. Fica bem consolidado, porque a gente convencionou e a gente nunca teve essa explicação de chamar aquilo de número de processo. Talvez o número de processo seja qualquer um outro, algum outro sequencial que poderia ser o número de processo. Ele é o número do... De protocolo. Número de protocolo. Fiquem bem atentos a essa questão também. Eu descobri isso na metade do caminho. Inclusive, tem um curso pessoal na ENAP, sobre essa parte de decisão afimistica fundamental, que ele explica em detalhes essas questões. Então, aqui é só mais uma dica, assim, para... Por isso que o CID, ele coloca aquele número em nome do mando eletrônico. Porque, a partir do momento que ele vai sair daquele setor e vai tramitar para um outro, ele, então, tem aquele código de rastreio. Ele está mais parecendo com aquele código de... Ele é mais parecido com aquele código de rastreio do CEDEX, do que com o número sequencial de processo. Ok? Então, o ideal no sistema é que seja o número de protocolo, não de processo. Isso. No memorando, já está o número de protocolo. Já está escrito. No memorando, ele já vem com o número de protocolo. Isso. Mas, para a gente, o que é o processo? Nesse tipo, porque a gente está pesquisando um processo. Um documento que já virou processo. Por isso que eu tratei só aquele processo por enquanto. O jogo, eu te falo que seria... Não precisa ser de várias tramitações. Pode acontecer. Então, a gente tem um campo aqui. Vem uma associação de funcionários, de talúrgicos, alguma coisa assim, e traz um documento pedindo para utilizar o campo no domingo, porque eu quero fazer um campeonato lá com os meus funcionários. Ele entrega um protocolo destinado ao gabinete do diretor, por exemplo. Que é o que acontece aqui hoje. A gente teria que gerar uma etiqueta, entregar a etiqueta, entregar o comprovante para a pessoa com aquele mesmo número, e tramitar ele para o gabinete do diretor. Se ele vai morrer aí, se eles vão responder só por aí, independente disso, ele deveria ter também o número de protocolo. Mesmo que não vire processo. Que é o caso dos memorandos também. Nem todo memorando vira processo. Memorando, pelo manual de redação da presidência, é a comunicação de setor para setor. Então, a comunicação oficial é de setor para setor. Tanto que, não sei se no campo de vocês acontece isso, memorando não é pessoal. O professor, o servidor administrativo, lá sem função, chegar aqui, ah, eu estou pedindo o meu afastamento para mestrado, para doutorado, alguma coisa, e traz o memorando para vocês. É uma irregularidade. Memorando é comunicação de setor para setor. Já aconteceu aqui, a gente receber memorando número 1, fulano de tal. Não existe. O documento não existe. A gente entende como não vale. porque ele não tem validade e a gente não aceita. A gente faz para refazer, porque memorando é setor para setor, e só gerado no CIPAC. Não deve ser aceito pelos protocolos também, memorando os feitos do Word, sem ter nosso especial do CIPAC. Então, isso já é uma coisa, já que todos, tem algum campo que usa ainda memorando, não utilizado pelo CIPAC, não aberto pelo CIPAC? Era a coisa? Não, não, não aceita. Então, não aceite. Não é um documento vale. porque foi implantado o CIPAC, que tem o modo protocolo, a memorandos, que é agora, agora não, desde a implantação, foi antes de junho ainda, junho foi o processo. Antes de junho ainda já foi implantado, que é a forma oficial de geração de memorandos. Não deve ser aceito. A gente não aceita. Como é para fazer igual um caso nosso, mas a contabilidade não é com a denadoria máxima, é um setor. Ele só pode fazer memorando se tiver com a denadoria. Se tiver com a denadoria, acho que é imediato do setor. Como é que eu vou conversar com a contabilidade? Deixa eu até complementar. A gente tem, quando a gente resolve essa questão, a gente tem uma dificuldade no CIP, que é atribuir um chefe a um determinado setor, mesmo ele não tendo a correspondente função gratificada. O CIP, ele entende que a chefia, ela tem uma função gratificada, e isso vem das informações de gestão de pessoas. Ok? Então, isso inviabilizou, por exemplo, até mesmo vocês dos setores de protocolo, para serem os próprios chefes dos setores de protocolo. Porque, logo no início, acho que não é a maioria de vocês, acho que não recebe função gratificada. A maioria, a realidade dos setores de protocolo é essa. Você tem um responsável lá, mas ele também tem uma correspondente função gratificada, e por isso eu não consegui atribuir ele como chefia. E a responsabilidade, a responsabilidade toda da comunicação, no caso da ligação, ficaria com o coordenador geral de administração, que é quem está acima, ou o diretor de administração. Isso não andaria para fazer. Para esse exemplo do protocolo, e para os demais exemplos dos sistemas, do sistema, a gente pediu, conversou com o reitor, e a gente agora faz uma portaria de... Como é que é o nome? Responsabilidades pelo setor. Isso. É a 22ª. Então, fazendo isso, a gente consegue colocar um cara lá em ponto de chefia, mesmo ele não tendo a correspondente função gratificada. E a partir desse momento, é que você consegue trabalhar no sistema. Só complementando isso... Então, aí o problema é o seguinte, o cara não aceita essa portaria. Então, é o... Porque ele não vai querer ser responsável. É, isso daí foi criado... O meio é que o senhor não pode ter um ônus sem ter um ônus. Pois é. Aí foi criada para resolver o problema em parte, porque chega lá, o cara não aceita. Isso. Aí eu continuo com o problema. Quando você fala em setor, para o sistema, o setor só existe se for coordenador. Então, não adianta a gente falar em setor aqui. Com tramitação, com tramitação, ele pode receber e enviar processos sem ter um ordenador. Para tramitação, pode? Então, isso eu quero saber. Consegue? Pode, pode. Ele só não vai conseguir gerar demoranto. Ah, tá. Então... Demoranto aqui para a chefia... Porque eu vou precisar mesmo a contabilidade que está atrelado a DAP, para tramitar para ele. Essa era a dúvida. Porque senão tem que ter um caderno para ele... Não. E um... Isso é, tipo assim, é análogo a setores que tem uma secretaria. Aquela secretária não é igual lá na Prodíbe. Isso que é a secretaria da Prodíbe. Então, ela não é chefe daquilo ali, da Prodíbe. Ela recebe o caminho de processo da Prodíbe. E aí, outra dúvida... Na DTI, a gente também tem, além de um, que sou o atual chefe do setor, tem outro rapaz que trabalha comigo, um assistente de administração, que basicamente ele recebe, então, despacho ali, ele escreve os memorandos para mim e chega para mim só para eu autenticar e enviar para o destino. Então, basicamente, o texto está escrito a outra pessoa que escreve, não eu. Aham. O funcionário. Então, eu vou conseguir da DAP tramitar para a contabilidade que está atrelada da DAP. Mas aí, em um outro setor, tipo CLC, para tramitar para a contabilidade, vai conseguir também? Então, o setor vai ficar criado dentro da árvore no ar, só não vai ter um chefe de colar. Então, o memorando já vai estar importado no ar. Ele não vai conseguir nem receber. Ele não recebe o memorando, porque não tem o brilhão, o sistema não deixa, você ir te memorando para setores que não tenha o corredador ou responsável. como é na casa, mas eu prefiro nem falar de responsável, porque isso é polêmico, a gente trata só coordenadores, coordenador, diretor e afins. Então, eu não vou nem tratar essa parte da responsabilidade, porque já a auditoria já está em cima, a nossa CGP aqui não recomendava, a gente fica tratada só dessa forma por enquanto. Deixa essa discussão mais para frente para... Então, eu falei que você me confundiu de novo. O cara faz o memorando, ele consegue mandar para esse setor que não tem coordenador? Não. Então, não dá para mandar de um setor fora para lá. Processo é uma coisa, memorando é outra. Processo, ele consegue. Memorando, você não consegue nem emitir para a sua contabilidade, por exemplo, que não tem coordenador. Você não consegue colocar ele como destinatário, ele não gera memorando. Processo, sim. Processo, sim. Não exige que tenha um coordenador. Processo, você consegue tramitar. Memorando, você não consegue mandar da DAP, por exemplo, para a coordenadoria que não tem coordenador. Aí, os memorandos vão ficar na sua casa mesmo. E o que eles precisarem emitir, eles podem redigir e colocar o diretor como autenticador. De qualquer forma, eles vão ter que mandar para a DAP, porque o primeiro documento que gera é o memorando. Aí, da DAP, eu consigo mandar para o setor contabilidade sem outro memorando, só um destaque. Sim, eu consigo só encaminhar para eles, por exemplo, o memorando. Ah, tá. E, pessoal, alguma dúvida quanto a isso? É um pouquinho nervoso, porque memorando é uma coisa, a gente tem que saber que memorando pode ou não virar processo. Memorando é um documento de comunicação do setor para setor, porque ele pode ficar só na comunicação do setor para setor mesmo, digital, e não virar processo físico. Entendido? E o memorando geralmente gera um processo quando aquele assunto tratado foi identificado, que ele tem que ser tratado por meio. O processo é constantivo. Aí é impresso, assinado manualmente. Era a sua pergunta? É, assinado manualmente. Assinado manualmente. Por quê? É uma orientação da gestão documental e também pela lei do processo administrativo. Não se deve haver acesso com cópia. E quando você imprime um documento do CIPAC, ele é uma cópia. ou a pessoa assina tudo ou... Olha só, são duas coisas diferentes. Não, é pior que o seu lugar tem... Existe a assinatura digital e o certificado digital. E pode acontecer também. O certificado digital, ele no papel, eu teria, mesmo impresso, ele teria uma validade de um documento, ele por causa do certificado digital, ter uma empresa externa certificadora que atesta a autenticidade daquele documento. Isso certificado digital é uma coisa. Assinatura digital do CIPAC é outra. Só para não confundir, né? Assinatura digital, autenticação lá do CIPAC vale o quanto está dentro do CIPAC digital. Então, quando a gente pega o papel, ele vira uma cópia. Mesmo autenticado lá, ele tem que assinar. Sem não estar assinado fisicamente. E cabe aos protocolos cobrar essa assinatura. Entendeu? Se chegar... A gente, para a Vitória, a gente já devolveu o processo para regularizar a educação, porque ele não deveria nem ser aberto. E todos os anteriores que não foram assinados? Se chegar a Vitória, a gente vai devolver para regularizar. É, porque a gente... Eu estou sabendo isso agora. Sim, sim. É uma orientação recente da gestão documental, porque gerou essa dúvida. Ah, mas tem a autenticação lá embaixo, que é recente também. A validação lá embaixo do Demorando. E a gestão documental, aqui você está na reitoria, já é no leitor. Deve ser solicitada a assinatura, o proponho, e os protocolos que devem cobrar, porque o protocolo está abrindo o processo. O protocolo está abrindo o processo é uma das etapas da abertura, é verificar se o documento tem a assinatura. Se fosse o documento do... aquele formulário da DGP, CIGP, a gente também não cobra assinatura? É a mesma coisa, o Memorando Eletrônico impresso. Ok? O mesmo problema agora? Para mim, aí o que eu faço? Porque eu fui perdida, já que tem que imprimir, tem que assinar, o que eu vou fazer com aquilo ali no sistema? Entendeu? Eu fui perdida, o que eu vou fazer com o Memorando? Qual a relação do Memorando com o processo? Conclui o Memorando. O Memorando não vai tramitar como o Memorando mais. Lá no painel de Memorando, você tem que concluir o Memorando e você pode, na hora da concluir, você tem uma justificativa, você pode colocar aberto o processo no mercado. Se você quiser fazer esse link, você pode colocar o Memorando gerou o processo no mercado. E não fica o processo. Mas quando você vai o dedicar lá, você pode o dedicar e enviar e o dedicar e não enviar. e o dedicar 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 e o dedicar. Isso. Foi uma novidade agora do modo de Memorando também. Existe um botão, eu tenho que lembrar do meu anel, é autenticar e não enviar. Pode ser feito isso também, porque aí não chega na sua caixa. Vai ficar lá na caixa de nascunha deles. Você pode orientar eles assim também. Esse fundo ocorre é que vai gerar o processo e você pode dar a orientação para eles. A gente entende, na verdade, que o protocolo não é destino de quase nenhum Memorando. Porque o protocolo é o intermediário. A função do protocolo é receber, montar o processo e entregar. Então, o destinatário e o documento tem que ser quem? Tem que ser quem vai tratar aquele assunto. Se é uma diretoria de administração, se é um gabinete, quem vai tratar aquele assunto? Não é o protocolo. É o setor a que aquele assunto se refere. Deixa eu falar. Sempre, né? Olha só. O importante dessas definições que estão sendo tratadas aqui, a primeira coisa que vocês têm que perceber é o seguinte. O Anderson está falando aqui da gestão atividade e documental, está falando da legislação de protocolos e do setor de protocolos. Isso mostra que a gente não está fazendo as coisas sozinho, associado de outros setores. Então, não é até aí que está levando a sua frente. Essas definições vão emanar da legislação, obviamente, em primeira instância, e das definições que vocês vão querer trabalhar. Porque vocês, com setores de protocolo, e vocês, como tal, vocês têm que se reunir e emanar o que vai ser posto em prática para todas as unidades do IFES. Porque fica ruim chegar no processo aqui no campus de Vitória, de outro campus, um Anderson, de repente, conferir, retornar com aquele processo porque ele não está autenticado. Isso pode gerar um ídolo. O processo do campus de Guarapari que veio para cá. Aí, daqui a pouco, chega aqui. Ah, na cara do protocolo do campus de Vitória, estava mandando retornadas. O que está acontecendo? Então, eu friso, eu cito a importância de vocês se reunirem, darem mais atenção ainda a essa parte de importação para que vocês possam criar uma disciplina, uma rotina única que vai valer em todos os ângulos. Existe uma série de conceitos e pontos de vista desses conceitos. uma é da legislação que existe documental, outra é da legislação da parte do processo administrativo, da parte de documentos, que vocês precisam definir uma forma como você vai trabalhar. Então, vai ser obrigatório, nós iremos assumir que os processos, os memorandos quando impressos vão ser assinados para terem validade no processo, sim, todo mundo tem que agir dessa forma. Eu sinto a importância, mesmo que isso no futuro venha a mudar, mas eu sinto a importância de uma unidade de tratamento para que vocês sejam entendidos como as unidades de protocolo que estão emanando essas políticas. Isso que o Anderson falou também logo no início, que é do tipo, aqui a gente manda voltar. Os candidatos todos deveriam seguir e mandar voltar também dentro de uma discussão que vocês venham fazer. Isso, isso já existe. Um manual de protocolo e arquivo do IFES, de procedimentos de protocolo e arquivo do IFES, que inclusive a gente está com um grupo de trabalho, Aline, Alexandre, Alex, também vão participar, tem uma cabelha aqui também, está só avisando, de atualização desse manual. Já existe o manual, mas pouco a gente segue. Infelizmente, não deveria ser assim. Se existe um manual que rege o protocolo, deveria ser seguido. E não é, não rege a coordenadoria de protocolo, rege o procedimento de protocolo que não é só o protocolo que faz. É exatamente igual eu falei para vocês da tramitação. É uma atividade de protocolo, não do protocolo. A gente tem que sempre ter isso em mente, que todo mundo mete com processo. Todo mundo vai, enquanto processo físico, vai ter que fazer a paginação, paginar, biblicar. Isso é um procedimento de protocolo, que está no manual com a gente de protocolo, que vai sofrer uma atualização por agora, porque a gente tem uma portaria recente, mas não tão recente, de 2015, a 1677 que altera alguns procedimentos de protocolo e o IFES ainda não está atendendo pela portaria. A gente vai fazer a atualização do manual justamente para passar a atender. E isso de devolver processo, isso de verificar a paginação e devolver-se isso, está no manual também. Então, tudo que eu estou falando aqui, que a gente faz aqui, não é por nossa conta só não. A gente sempre está consultando o manual de protocolo, essa portaria de protocolo também, para sempre embasar nossas decisões. Não é nada da nossa cabeça que eu quero, porque eu sou enroado, porque eu sou ruim, porque eu estou criando casos, porque eu quero atrasar o processo, e se eu tudo eu já vou ouvir. O Campus Vitória fez atrasar uma ata porque tinha data até tal para aderir a ata e eu não conseguia aderir porque o protocolo do Campus Vitória voltou com o processo que estava sem paginação. Se tivesse paginado ia voltar? O erro foi meu ou foi de quem não paginou? Então, a gente tem que ver realmente quem está errando e cobrar. Por que cobrar? Porque atrasou? O protocolo do Campus Vitória está fazendo procedimento de protocolo. A gente não olha o assunto, é ata de registro que tem até tal dia para aderir. A gente não olha isso. A gente olha e você divide que é o protocolo. A gente olha para conferir os dados do processo físico como o processo aqui. A gente olha interessado e assunto. Ok. Mas que a data da ata era até tal dia que se voltasse ia atrasar não fizesse não voltar. então fizesse não voltar. Não, a gente não tem que ler, a gente não tem que saber quanto é o ano de processo. Protocolo, eu já falei para vocês, protocolo é intermediário, é quase um serviço de correio. O correio lá do seu corresponde é saber por que você está mandando para o outro para saber que você tem que entregar até tal dia? Não. O CEDEX tem um prazo, o Carta Estrada tem um prazo e eles trabalham com aquele prazo. E a gente faz essa vinculação, essa comparação de protocolo com o correio porque é mais ou menos o que a gente faz mesmo. A gente faz tramitação, recebe e entrega. Recebe correspondência, recebe uma lote e entrega. Tanto que, inclusive, com o SIPAC, a gente não é mais centralizador, era só até bom o grupo que está aqui, a gente não é mais centralizador de processos, processos do SIPAC já vão direto para o setor de destino. Como assim? o protocolo abriu, mandou para o gabinete que é o destinatário lá do memorando que foi a peça inicial. O gabinete quer mandar para a diretoria de administração, manda no SIPAC, diretoria de administração e manda fisicamente para a diretoria de administração. Cadê o protocolo? Já viu o processo. Não é mais centralizador de processos com a implantação do SIPAC. Vamos ver. Isso só vai a realidade oficializar o que já é feito. já é muito feito. Então, o que o protocolo vai centralizar? Malote, o Campos Guarapari quer mandar para o CEPOR. O Campos Guarapari, o setor, o gabinete da direção, vai mandar o processo tanto fisicamente quanto pelo sistema. Protocolo, o protocolo vai mandar para quem? malote hoje, todos os campos, inclusive o CEPOR, são centralizados na reitoria. Então, o protocolo Guarapari vai mandar para o protocolo reitoria, não vai mandar direto para o CEPOR. O protocolo reitoria vai ver que o CEPOR vai mandar o malote para o CEPOR, protocolo reitoria, para, no caso deles, a secretaria do CEPOR, gabinete, gabinete do CEPOR que faz o protocolo. Então, o que o protocolo vai centralizar de processos, os processos antigos e os que vão para o malote. Anderson, você falou aí em relação do malote, eu até comentei com você, às vezes está chegando o processo, o malote, e o CEPAR que ele não está regularmente registrado. Você acha que é mais seguro mandar um e-mail para a pessoa, por exemplo, é lá da reitoria errada, mandar um e-mail regulariza o processo tal, 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 ou você acha que eu devo pegar, colocar esse processo no malote e devolver para a reitoria? A gente tenta ligar até no mesmo dia ou no dia seguinte de manhã. Se eles não regularizar, a gente devolve no próximo malote. Porque, às vezes, demora, Inclusive, tem uma porra que você tem que ser feita lá, se a porta também tem que receber o processo físico sem mandar o cipar. Sim, acontece que ele recebeu, acontece que eu não é o momento agora. Tem que criar essa cultura mesmo de receber erros acontecem, mas na reitoria a gente tem visto o que é recorrente. Cera está reclamando, Vitória reclama várias vezes, então é uma coisa de conversar bem com o protocolo de reitoria. O protocolo de reitoria está conseguindo orar só depois eu te falo isso, porque depois a gente comenta essa situação do protocolo de reitoria, não é o momento agora. Deixa eu... Mais uma coisa, uma coisa. Sobre a questão da assinatura do documento, como eu disse, são conceitos que a gente acaba... que acabou não trabalhando eles ao longo de tempo. Mas, da mesma maneira que a gente digitaliza o documento para botar no processo e depois a gente autentica, o processo inverso também é verdadeiro, porque uma vez que eu fiz esse documento aqui, eu escrevi ele a primeira vez aqui, esse aqui é o documento original, a partir do momento que eu assino aqui, ele é o documento original. Se eu digitalizo, aquilo que eu tenho digitalizado é a cópia, ou seja, ele nasceu aqui, o original sempre vai ser esse cara aqui, muito embora eu digitalize e autentique ele no sistema, o original é esse cara aqui. Quando eu crio ele digital, o original sempre vai ser aquela coisa que está em meio digital, se eu imprimo aquilo que é digital muito embora esteja autenticado lá, escrito, aquela autenticação ela tem uma validade em meio digital. A partir do momento que eu transportei ele de meio, ele era 20 watts, joguei ele numa folha de papel, aí eu venho aqui depois, eu senti com aquela minha assinatura falando que isso aqui veio do original ou alguma coisa assim, mas o original é aquele troço que está lá virtual. Ok? Então é o meio onde ele foi criado que vai ser sempre o original, o meio ou o enfeiteado. Basicamente essa regra. Inclusive, pessoal, até e-mail que vai compor o processo físico, se for impresso, o correto é quem imprimiu bater com o feito original. É. algo muito importante validar essa prova é porque ninguém está testando ali. Porque, por exemplo, se você for amigo do cara da API, você modifica aquele negócio como um todo, né? Existem casos e casos. Por exemplo, na Justiça Federal, eu estou interagindo em uma Justiça Federal por causa do processo que eu tenho no apartamento. Então, na Justiça Federal, toda vez que eu chego lá para poder acrescentar provas aos autos e lá já trabalha com o processo eletrônico, eu simplesmente pego aquele monte de documento meu, boto lá, eu digitalizo em casa mesmo, o advogado faz aquilo hoje para o sistema e consta lá nos autos. Só que funciona bem assim. Se um dia o juiz questionar a validade daquelas provas, cabe a mim o homem de provar que aquilo que eu joguei lá em meio digital que eu tenho o comprovante mesmo daquilo ali. Então, tem essas formas de trabalhar. Eles presumem a verdade da questão como um todo. A gente até perguntou isso para o procurador, o procurador falou que era assim mesmo e isso. Vamos lá. Então, pessoal, o nome aqui que é um projetor. O André. O André. O André. Então, o nosso caso aqui é só a gente passar a tramitação principal. É a tramitação. O processo... Você vai cadastrar o processo que é a mesma coisa que você faz com a folha de rosto hoje. de rosto hoje. Não, a gente já tem o digital. A minha dúvida é... É só os dados gerais do processo. Isso. O protocolo... O processo eletrônico, é tudo digital, ainda não. Ainda não. A gente já não. A gente já não. A gente já não. A gente já não. Por isso que eu falei, processo híbrido. Processo híbrido. Foi como eu falei para vocês. como é que você fala que o protocolo ele não é descentralizador, mas, por exemplo, se eu começo esse processo e o cara não recebe e esse processo se pede, o protocolo vai ser responsável. Como é que a gente tem que ter uma rotina de cobrança lá nas movimentações que você faz, de cobrança de quem você mandou para ele receber o sistema. Hoje a gente ainda não aboliu o caderninho porque a gente não conseguiu virar essa chave ainda de só receber pelo cifar, seu pelo cifar. A gente ainda usa o caderninho, mas é quando... O portaria fala que é proibido. Já é para abolir. Já é para abolir. O portaria fala que não é para usar o caderninho mais. Mas tem que se criar, tem que se criar a cultura do campo de entreguer o processo aqui para a Tereza, ela recebe na hora. que aí não fica para depois, não esquece, não fica... Por quê? Quem que é o responsável? Eu vou falar quem que é o responsável pelo processo? Quem recebeu o público no CIPAC se for o caso de quem abriu, que é seu primeiro não receber. Então a gente tem que cobrar isso também. Eu não sei se eu estou fazendo isso certo. A gente tem aquela tabelinha no Excel. Aí, por exemplo, é muito difícil às vezes a pessoa está na sala, ela receber o processo, principalmente quem é coordenador de curso, diretor, enfim. Aí o que eu faço? Eu coloco os processos que eu já deixei fisicamente e que não recebeu do CIPAC, eu deixo em amarelo. Aí, vi que... Aí depois do dia seguinte eu dou o prazo até de um dia da pessoa receber. Se vi que a pessoa não recebeu, eu vou lá, mando e-mail para ela, ó, deixei o processo fisicamente, tal dia, tal horário, fala, vou receber no CIPAC. Eu não sei se isso é certo. Porque é uma... É uma forma que você recebe cobrança. É muito difícil uma pessoa, assim, na hora receber o processo. Então, é uma cultura que a gente... É uma cultura ainda que a gente não conseguiu implantar, mesmo com cinco meses quase que de CIPAC, mas é uma forma que a gente tem que cobrar. Depois, lembra que eu mostro ali que a gente tem que cadastrar? É... As movimentações, como você pode ver, as movimentações do dia e por lá se foi feito o recebimento ou não. É... 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 O sistema como funciona. Vocês vão entender melhor até algumas dúvidas que vocês tiverem a gente fazendo na prática já serão sanadas. Então, pessoal, aqui o resumo do que ou o protocolo cadastrou ou o sistema gerou. De horário, de assunto. Aqui, usuário de autuação, quem que registrou esse processo do CIPAC. Assunto do processo. Esse assunto do processo é a classificação de acordo com o CONARC. do Conselho Nacional de Arquivo. Então, é uma classificação que vai dar também a temporalidade dele. Que é o tempo que ele vai ficar em... É... No arquivo... É... Setorial. Oi? Na intermediária depois do setorial. Bom, primeiro, na intermediária não. E esse? Primeiro. Então, o arquivo setorial é a primeira fase. Mesmo depois de ele encerrado, ele vai ficar um ano, dois anos, cinco anos, dependendo da tabela de recordar que eu vou mostrar para vocês também. E depois, ele vai para o arquivo intermediário, que hoje, no Conflitório, é... O que eu estou fazendo desde protocolo e arquivo, que a gente tem o arquivo deslizante, tem a estrutura que a gente funciona como arquivo intermediário. e lá será dada a destinação final, que é permanente ou eliminação. Isso eu vou detalhar para vocês que eu estiver mostrando na tabela de temporalidade. e esse código aqui vai demonstrar qual que é a temporalidade dele. Esse aqui foi estruturação, alterações salariais, progressão funcional. Esses aqui são os vários assuntos que se encaixam nesse código aqui e esse daqui é o de progressão funcional, que é o assunto desses aqui. E aí, tem assunto detalhado. Oi? Está ali em assunto detalhado, progressão com médio. Isso. Em assunto detalhado, progressão com médio profissional. Então, de acordo com o processo, a gente tirou o assunto principal dele ali, que era a progressão com médio profissional. A gente colocou aqui de qual nível para qual nível e por esse resumo que se tirou também, a gente classificou com esse código, 08303, que é o relativo à progressão funcional. A natureza do processo tem o sensivo, o sigiloso, mas eu vou mostrar para vocês também na hora do cadastro do processo. A unidade de origem, VIT. Três letras que simbolizam o campus. Vitória, coordenador de protocolo é aqui. Status. Esse aqui já está arquivado. Vou mostrar para vocês também lá no sistema que tem o link de arquivar o processo. Observação. Autuado com 11 peças. Lá na hora de cadastrar o processo, a gente vai colocar na observação quantas peças ele foi autuado, porque isso pode gerar muito problema. ainda tem servidores, professores que querem trocar páginas, isso é irregularidade, isso dá muito problema. É irregularidade no processo e é grave. Não deve ser trocado. O protocolo recebeu, registrou, paginou, paginou até, veio até, vem sem folhas. sem peças, sem peças, autuado com 100 peças. Se chegar para vocês a 55, com um bica lá na página, diferente da de vocês, irregularidade no processo, não aceitem. Tem que voltar usar aquela original ali. Isso é adulteração do processo, isso é grave. Protocolos, não façam troca de peças do processo. Não façam. De vez em quando eles chegam, preciso trocar essa parte. Nunca se troca peças, você coloca uma na sequência do processo falando, acabou de considerar a folha tal, considerar a folha tal, você coloca a próxima na frente. Sempre na sequência do processo. Tem que estar registrado. Foi registrado o erro? Está errado? Ok. Corrige. Fala. Faz um despacho ou memorando. Não, dentro do processo não precisa ser memorando, pode ser um despacho. Falava lá, a folha tal, não tem o erro tal, falou de se considerar e você vai colocar a próxima folha, falou de se considerar a folha tal. A gente, o outro não se falou. Não. Quem verificou o erro, quem verificou o erro. Quem está com o processo? O processo está com o gabinete do diretor. Ah, eu abri esse processo, mas eu verifiquei que a folha 3 tem um erro. Vai, foi até a 11, por exemplo. Na 12, eles vão colocar. Eu vou desconsiderar a folha 3, depois contém dados incorretos e falou de se considerar a folha 13, aí coloca a 13 atrás. O interessado é o processo que pode fazer isso, mas não foi. O interessado é a administração. A administração pode, não foi. A prática lá, não foi. Não foi. Não foi. Se não foi. Não foi. Não foi. Não vai. Não vai. Se retirar. Depois que passou. O protocolo? É. Depois que saiu. O protocolo não se pode fazer nenhum mais. Retirado de peça. Nenhuma. Você diz que a administração não vai fazer o servidor ou a administração? Não. Servidor, coordenador assinando é a administração. Não o servidor sem função. Se for preferência, coordenador. Eu não tenho muito assim esse conceito. A administração pode ser um servidor que está no setor. Não tenho esse conceito muito claro. Mas ele tem que assinar pelo setor, preferencialmente o coordenador. Mas aí você vai sempre na sequência, natural do processo. Foi até a onze? Doze, treze, tarde, sequência. Nunca. Você vai alterar uma peça. O que pode ser feito, que é um procedimento contra o folo que prevê também nos casos de folhas inseridas indevidamente. O gabinete do diretor fala, não, eu abri esse processo aqui mas das folhas três a quatro não era nem nesse processo, por exemplo. Acontece. O pessoal está com um monte de folha lá, umas cem folhas leva tudo. aí as folhas de quatro a dez não era para ser desse processo. Ela pode, solicita o protocolo retirado, que é o desentranhamento, nome bonito, desentranhamento, é um procedimento de protocolo feito pela coordenadoria de protocolo. O gabinete que foi esse exemplo vai solicitar na sequência do processo, solicita o desentranhamento ou a retirada também, não importa, retirada das folhas registrais com a justificativa ou não pertencer a esse processo inseridas indevidamente, vamos lá onde o protocolo tem as justificativas para os lindos para a retirada. Não, não. Coloca o termo de desentranhamento no vão que ficaria. Se for da três a dez, vai ser a dois, o termo sem paginação e a onze. O resto devolve para quem a gente fez. Pode ser a administração ou o interessado também. O interessado pede ao setor detentor do processo, está acontecendo muito com a gente lá, a pessoa pedir certidão de volta, certidão do INSS. A pessoa leva, tem levado direto para o cadastro, o cadastro inclui-o no processo e manda para a gente desentranhar. O que a pessoa fala assim, não pediu, eu quero de volta a certidão. É o que ela tem que saber. Aí o cadastro fala, protocolo, vista a sua solicitação do interessado, solicita a retirada das folhas de dois a cinco. O protocolo tem que receber essa informação clara. O protocolo não pode receber. Ah, eu solicito a retirada da certidão de não sei o quê. O protocolo não tem obrigação de saber o que é certidão tratada pela CBGP. Não tem essa obrigação. Tem que chegar à solicitação já com as folhas. Eu quero retirar a folha de tal a tal. O protocolo não tem que saber o que está dentro do processo. Não é obrigação, mesmo porque como o protocolo lida com todos os processos da unidade do campus, o protocolo deveria saber todos os procedimentos do campus. Então, não precisa. Não tem que chegar isso para vocês bem claro. E coloca essa solicitação dentro do processo. Na sequência do processo. Isso aí. A solicitação da retirada tem que ser e fazer parte do processo. Pode ser que o protocolo desse. Desentranhamento. Desentranhamento coloca onde a festa pode estar. Isso. Não vão que ficaria ali. Não imagina. Você não precisa fazer o copé do original e deixar... Não, você não tira cópia de nada mais. A contraria nova tirou esse procedimento. Ah, tá. Pessoal, o procedimento de desentranhamento na contraria anterior e no manual de hoje fala que tiraria cópia de tudo que está tirando e deixando o consenso. A contraria o 677 de 2015 que é do Ministério do Justiça e do Ministério do Conlegamento fala não precisa mais tirar cópia. Você vai fazer o quê? Vai retirar, entregar para o que a gente pediu e colocar o termo lá no vão inclusive sem paginação. Então, é o que eu falei. Tirou da 2 a 5 vai vir a folha 1 o termo e a 6. Fechou. Tranquilo? Esse termo tem que especificar que pode retirar os fórum de pautos. Sim, sim. O termo tem no modelo que a gente pode mandar para vocês também. Então, pessoal, essa é uma necessidade também de uma reunião de protocolos porque esse é um procedimento de protocolos que não é uniformizado também. Vou criar o nosso fórum. Eu já pedi uma vez e agora que mudou para o meu e-todo eu pedi de novo. Mas eu pedi informalmente. Você tenta pedir criar um fórum de protocolos porque a gente tem essa necessidade de uniformizar. E a rotatividade de protocolos é muito grande também. Se a gente não tiver uma uniformidade do procedimento que ela não vai fazendo de um jeito e não é o que a portaria pede. A portaria tem a regulamentação aí que tem que ter. Então, pessoal, só continuando aqui. Só uma pergunta. É, você tem um assunto do processo aí. Sim. E o código. A pessoa que está camemorando, ela consegue, ela também cria esse código. Isso não é em relação ao protocolo mesmo. Mesmo que o código venha aqui com o código já criado você vai analisar porque ele pode ter errado. Se estiver errado, eu desconsidero que ele não é. Então, pessoal, a gente vai ter também um treinamento para vocês dessa classificação. A gente não vai implantar sempre que pelo menos uma noção para vocês. Mas eu vou mostrar a tabela que a gente tem dos mais utilizados. Voltando aqui, então, a gente tem a data do cadastro, a observação, que o servidor é interessado nesse processo. No caso, foi servidor com o Alisson Cassado, que é o servidor que vai ser beneficiado por esse procedimento como prejudicado. Aqui, documento, padrão, processo híbrido. O sistema exige que você para abrir o processo em si vai dar pelo menos um documento. esse é um processo e vai ter vários documentos. Então, no mínimo um. Só que, para esse momento, foi uma estratégia da DTI, inclusive, de criar um documento padrão para processo híbrido para atender essa particularidade do sistema. Precisa ter um documento. Mas como a gente está gradativamente implantando, a gente está implantando só a planificação, esse documento vai ser o documento padrão processo híbrido. Enquanto a gente não abrir os processos. puramente eletrônicos, vai ser esse daqui, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E aqui, as movimentações. Vou comentar a atenção um pouco mais. Movimentações do processo. Não. Aí. Movimentações do processo. Tudo em linha aqui, tá, pessoal? Pessoal, vamos prestar atenção aqui. Data de origem, 14 de nove, foi originado pelo Moderno Digno Protocolo da Arquivo. Foi o protocolo que registrou esse processo nessa data e nesse horário. E ele mandou, fez o primeiro encaminhamento para a unidade de destino CGGP, Poder na Lei Geral de Gestão de Pessoas. Aqui, lembrando que essa consulta pública não tem o nome da pessoa, aqui só a matrícula. enviado por quem o protocolo enviou, recebido em essa data aqui e quem recebeu. Tá, a matrícula aqui. Lá, depois que a gente logar, vamos colocar o mouse em cima da matrícula vai aparecer o nome da pessoa. Entendeu? E aqui, só indo para a última aqui, o último foi o coordenador de pagamento enviando para a coordenadora de cadastro e benefícios. E o último recebimento foi realmente pelo cadastro e benefício. Então, quem que é o responsável pelo processo? Eu vi esse processo aqui, eu quero ligar para quem está com esse processo fisicamente para fazer alguma consideração. Você vai ver esse último campo aqui do recebimento e ver o último que está preenchido. Se esse aqui tivesse vazio, quer dizer que o cadastro não recebeu. Então, você vai ver com a coordenador de pagamento. Alguma dúvida contra isso, pessoal? Tranquilo? E aqui tem algumas alterações ocorridas no processo. Abertura, ativo e arquivado. Já vou mostrar para vocês durante o cadastro que vocês vão fazer na prática. Por que a Valéria com o Rodrigues não foi iniciada? Porque ela é terceirizada pelo gabinete do diretor. Então, pessoal, agora a gente vai na prática mesmo nesse caminho aqui, treinamento.cifac.edu.br digita lá em cima, do jeito que está lá no... do lado. O que é que é que a gente não está usando a parte de chaleia, que a gente consegue utilizar os caras? Não está utilizando todo o processo. A gente vai definir ainda as datas de implantação de todo mundo que está aqui, mas a gente vai tentar treinar esses primeiros com aqueles códigos, a classificação conarca. Porque isso é importante, porque... todo mundo conseguiu acessar aí? Podem logar... Já podem logar lá em cima na direita tem entrar no sistema. Pessoal, viram lá em cima ou entrar no sistema? Está meio que o que está cortando. E aqui a matrícula sem que vocês entram no computador também. Todo mundo chegou nessa tela do treinamento para logar? Hum. Alguém abriu nessa tela aqui? Não. Quem abriu nessa tela aqui vai lá em cima... Cadê o... Ah, não, desculpa. Aqui embaixo, entrar no sistema. Porque ali ele entende que tem memorandos pendentes, ele força a entrar no painel de memorandos. Quero que todos cheguem nessa tela aqui. não tão azul e a gente vai debitar só o protocolo. Todo mundo chegou nessa tela e viu... Você já clicou no protocolo. Pessoal, todo mundo chegou nessa tela e todo mundo está com o protocolo azul ali abritado? Clique em protocolo, então. Vocês vão ver duas formas de acesso. Mesa virtual e menu. Mesa virtual é uma novidade desse parque que tem que mexer com bastante com o memorando aí. Não tinha essa parte, ela tinha só como menu. A gente vai abrir a mesa virtual aí. Beleza. A gente vai demonstrar para vocês um pouco da mesa virtual, mas eu vou basear mais dos links lá do menu e mostrar para vocês o seguinte. A mesa virtual e o menu tem praticamente todas as funcionalidades. O menu hoje está mais completo. A gente vai mostrar ele na prática, mas vocês podem usar qualquer um dos dois. Para vocês acharem mais prático para vocês. Então, aqui em cima ele tem essa barra de menus aqui. Processos. Clica lá no processo. E aqui tem abrir processo, cadastrar processo, cadastrar processo antigo, autuar, cancelamento, dirigência, processo de acesso e vários outros aqui. Inclusive, a movimentação, que é o que todo mundo vai fazer. Movimentação. Receber e enviar. O primeiro recebimento é de quem recebeu do protocolo. Quem recebeu vai enviar para o próximo. O próximo vai receber, tratar e enviar. todos os setores que trabalharem com o processo cadastrado se parem vão receber e enviar processo. E aqui tem as etiquetas protocoladoras que a gente inventou, né? Depois a gente chega nela, eu estou protocolado aqui por horário, e a gente chega nela se der tempo, senão a gente orienta depois aqui. A gente é tudo aqui. Então, pessoal, a gente tem desses vários links que tem ali, a gente tem três cenários, que é cadastrar processo, autuação, registro de dados de processo. então, pessoal, se quiser comentar aqui, voltem lá na uma tela, vocês já entram na mesa virtual? Sim. É só apertar e voltar na setinha lá de cima, quem mexer mais de uma coisa vai clicar mais vezes, e entrem naquele menu que vai aparecer essa tela aqui para vocês. não pegou a animação que eu tinha feito, não. Esse programa de computador às vezes não pega a animação que a gente estava fazendo. Então, pessoal, todo mundo chega nessa tela aqui. Volte lá no protocolo menu. Todo mundo conseguiu? todo mundo está na aba processos. Essa mesma tela que eu estou aqui. Então, pessoal, aqui em cima está a aba processos e aqui a gente tem as várias possibilidades. Lembrando que esse perfil de protocolo, quem tiver o perfil de protocolo do sistema que vai ter acesso a esse tudo. Quem não tem perfil de protocolo vai ter acesso a menos opções do que essa daí. Se não tem... A coordenadoria de protocolo. Só. Perfil da coordenadoria de protocolo. Só. A não ser que seja treinado mais para frente, é possível fazer unidades protocolizadoras. Mas, desde treinadas, aí o campo que vai dizer, ó, DTI, eu treinei o gabinete da direção geral e eu quero que ele faça serviço de protocolo também. Dê perfil de protocolo. Aí vai ser a responsabilidade do campo definir qual setor que vai poder fazer isso também. O Alex vai ficar muito obrigado. O que é que eu faço para ele ter esse perfil? Ele pediu do TTI. A chefei imediata pediu do TTI por meio de RAPS. Então, aqui, a gente tem as várias opções aqui do protocolo. Nesses três cenários que eu falei para vocês, abrir processo, autuar processo e registrar dados do processo. Todos eles geram um processo de cadastrar no CIPAC. Mas a gente tem algumas situações de atendimento, vamos dizer assim. O abrir processo e o cadastrar também, mas a gente vai tentar tirar esse cadastrar porque está muito fluxo antigo. O abrir processo seria o seguinte cenário. A pessoa foi lá no protocolo, o servidor que não responde para o setor e leva o processo para abrir. Ele não tem número de protocolo igual o Memonando tem. Então, a gente iria no abrir processo, cadastraria todos os dados e o sistema gera número de protocolo, que nesse caso também vai ser número de processo. Esse é o abrir processo, é o atendimento e tem que ser na hora para você ter que dar um comprovante para a pessoa. Hoje, no campus de fora, a gente não encontrou dessa forma ainda porque o nosso atendimento é um pouquinho complicado e se a gente fosse fazer isso talvez ia atrasar um pouco. A gente não fez nenhum teste ainda, mas ainda não não estamos utilizando. Autuar processo, esse link aqui seria a situação de Guarapari. Já aproveita, quem chega com um documento memorando de um setor que já tem número de protocolo, você precisaria fazer o seguinte, pedir a quem está comemorando na caixa dele para mandar para vocês. Por quê? A portaria de protocolo fala o seguinte, para a abertura de processo, o documento chegou no protocolo ou então foi gerado um memorando, vai para o destinatário. O destinatário que define se ele vai virar processo ou não. então todos os documentos do gabinete de própria abertura via processa tem que identificar para a abertura e se ele quiser para o meu protocolo, para o meu protocolo de abertura. Eles chegam como assim, o gabinete gerou, deixa estar demorando a abertura. Existe outra coisa também, que é a definição de uma tabela, por exemplo, o que o protocolo já poderia abrir já de cara, sem precisar de que o destino fale que você tem que abrir o processo. Só que aí o gabinete teria que criar uma lista para falar, tais assuntos já seriam que o processo ficar. Fora isso, por exemplo, o gabinete está mandando para o diretor de administração ou para o setor, eles teriam que mandar um memorando para você de que sistema para, estando na sua caixa, você autuar. entendeu? Tranquilo aí, pessoal? Por quê? Qual que é a... Só a gente, deixa eu só explicar. O que a portaria manda? O protocolo se o setor basicamente recebeu o documento. Recebeu o documento, chama de documento avulso, entrega no setor destinatário. O documento tem que ter um destino. Entregou para que é o setor de destino. O destino é o gabinete do diretor. O gabinete, vai definir se aquilo vai virar processo ou não. Se ele responde por ofício, por e-mail, de alguma outra forma, o gabinete vai definir. Se ele quer vir aqui no processo, ele teria que bater um carinho de autuísse, que seria a ordem para o protocolo abrir o processo, devolveria o documento e o protocolo registraria aqui o novo processo. Isso é o que manda o portarejo para o protocolo. Qualquer folhinha, essa despedida do campo que eu citei para vocês, deveria receber a numeração e ir para o destinatário. O destinatário analisaria e definiria se seria o processo administrativo. Definir que é o processo, manda o protocolo e o protocolo formar para ele como processo, autua esse processo. Esse é o procedimento que manda a companhia hoje, mas no IFES não faz assim, o remetente que define se é processo ou não. Ele chega lá para o processo. Entendeu? Essa é a nossa dúvida ou não vai dizer? Então, aqui tem o cadastro de processos, inclusive aqui tem o que eu falei para vocês, se tiverem com dúvida no nome lá, desenfranhamento, desmembramento. Isso aqui, por enquanto, a gente não vai usar. Por quê? Desenfranhamento é quando o processo é só eletrônico, desculpa, puramente eletrônico. Enquanto é físico, a gente faz o primeiro no papel no próprio processo e o registro também fica no processo. O que a gente tem feito aqui, que é um curinho de administrar, é isso aqui, cadastrar a ocorrência. O processo está na sua caixa, você cadastra uma ocorrência, desenfranhamento, desentranhamento, de cadastro que elas estão como ocorrência. Mas vamos interastrar o processo que, de repente, vai ver. E aqui tem a movimentação, recebimento e envio de processo. Então, pessoal, vamos interastrar primeiro o processo. Desculpa, eu estou falando do cenário do registrar dados de processo, que é o que a gente faz hoje no computador. A gente reserva as etiquetas, uma faixa de etiquetas para o envio de processo, que é o caso de recebidores que vão lá sem função que querem abrir o processo e, na hora do atendimento, a gente imprimiu aquelas etiquetas, pega a etiqueta daquela e atribui o número. Hoje, a gente faz isso também para memorando. Então, a gente só usa o registrado de processo. Não é o mais correto por enquanto, porque, se o memorando já tem o número de protocolo, a gente deveria autuar e usar o mesmo número. Hoje, a gente atribui um outro pela nossa característica de atendimento. Mas a gente está em via de implantar a atuação também. Tranquilo, pessoal? A gente vai atender, todo mundo está com a folhinha de acesso e não está. Oi, só a minha turma, a sua realidade é a nossa. Lá no campus, quando o ciclo do ciclo não chega, eu vou abrir o protocolo de morango. Eu tenho um momento, eu não posso usar que não é. mas eu também não poderia usar essas duas situações, usar o autuar, usar o registrar, no caso, o registrar, se você já, você pode, você reservaria a faixa de etiqueta e teria lá uma folha com mão de etiqueta para só atribuir aquele número. Aí você registraria dados do processo. Se chegou com o memorando, você pode autuar. Você vai autuar, só que há dificuldade ainda do memorando, que é porque eu ainda não coloquei o autuar, é o sistema exige que esteja na caixa do protocolo. Então, o destinatário tem que mandar para o protocolo. Eu até... O diretor de administrativa tem que ir caminhar ou demorando para o protocolo autuando. Isso. Aí só assim você conseguiria autuar. o que a gente faz hoje é justamente isso e o que a gente não fez ainda. O melhor é que o nosso estado não faz muito tempo. Mas aí o diretor vai ser o que a gente incentiva. Vai levar também para o diretor que você é dominante. Então, vocês dois levam para o diretor e há uma mudança de cultura. Você viu um memorando ou quer que abra o processo, manda para o protocolo. eletronicamente para o protocolo. Aí o protocolo vai conseguir atuar e utilizar o mesmo número que é o que você já faz hoje. Vai ser a mudança de cultura do mesmo jeito. Ou vocês mandam o memorando para o protocolo ou vocês vão usar outro número que não seja o protocolo que é o registrado de processo. E é isso que ele fala agora. Eu acho que no caso de vocês que já utilizam o mesmo número eu acho mais fácil mudar a procura de enviar o do programa. Que é o correto. Vocês estão na frente do que o que você traga quanto a isso de utilizar o mesmo número. Então, se usar o registrado de processo de emitir outro etiqueto com outro número para vocês hoje eu acho que é um processo. Porque vocês já estão atendendo a pontaria. A gente não. Mas a gente vai chegar lá ainda. Então, pessoal, vamos aqui. Pega a folhinha de vocês aqui com o exercício. Oi? Está com ele. Vou navegar para vocês. É uma para a dupla, tá? A sua folhinha de diâmetro. Diâmetro 5. que é? É uma para a dupla, tá? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? E aqui? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?